Você que está pensando em decorar a sua casa, o endereço é certo, Lojas Biana, aqui em Aracatuba, na rua Oswaldo Cruz, número 70, ao ladinho do Banco Mercantil do Brasil. Aqui você encontra móveis para toda a casa. Começando com essa mesa linda de 4 lugares, por apenas 10 vezes de R$ 79,90. Tanquinho, R$ 10,29. Sofá, 3 e 2 lugares, tecido suede, animale, R$ 10,89,90. Quer mudar a cozinha? Aqui você encontra o armário certo, armário de cozinha por apenas R$ 10,64,90. E essa semana está chegando colchões próprios para você mudar o seu quarto e dormir bem, né? Colchões a partir de R$ 170,00. Tudo isso em 10 vezes, sem juros. Também divide no carnê até 18 vezes. Aqui na rua Oswaldo Cruz, número 70, Lojas Biana, o melhor estilo para a sua casa.